O domingo deve ter movimento intenso nas principais rodovias da região devido ao retorno do feriado de 9 de julho. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo cedidas pela Ecopistas, que mostra o movimento no complexo Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Esse aí é o trecho de Itacoa, próximo ao pedágio. A gente observa um movimento um pouquinho intenso, mas a situação é bem tranquila para o motorista em toda a extensão da rodovia, sem registro de acidentes graves. Agora vamos dar uma olhada na movimentação da Via Dutra. A gente acompanha aí o trecho de São José dos Campos, um pouco mais movimentado, mas também segundo a Nova Dutra, que administra a rodovia, o trânsito é bem tranquilo para quem segue no trecho paulista. Começou mais um festival de inverno na região. É a 18ª edição do Acordes na Serra, na cidade de Cunha. Evento que promete muita música, apresentações culturais, além de um roteiro gastronômico. O ritmo envolvente da Congada de Cunha dá as boas-vindas aos turistas que aproveitam o festival de inverno na cidade. Neste sábado, 26 integrantes do grupo encantaram o público com o som africano. Até os pequenos caíram no embalo. A gente mora em Guará e desde muito cedo eu passava férias de julho aqui em Cunha, que a minha avó tinha parentes aqui, então ela também está de férias e resolvi trazê-la para ela aproveitar o ar e ver também a cultura. Em meio a um ambiente majoritamente masculino, Andresa é uma das duas únicas mulheres que ajudam a manter essa tradição musical. Eles não ficam inibidos por estar num grupo só de homens? Não, muito gostoso, dançar com a galera. O mestre Roldão é quem lidera os integrantes. Há 68 anos, vivendo em Cunha, ele se orgulha da cultura da cidade. Para nós é uma religião, e nós temos prazer, é um prazer que nós temos de apresentar, dançar para todo lugar, que pede. A gente tem que mostrar a cultura nossa, nós tudo, porque eu sozinho não resolvo nada. O festival conta ainda com uma exposição de pássaros da Mata Atlântica. São 30 telas pintadas a óleo e fotografia das aves. Na mostra, quadros de Bentivy, Tico Tico e João de Barro. Neste mural estão desenhos de alunos do quarto ano da rede municipal. Espaço que até o final do mês também vai atrair outras apresentações artísticas. Teremos shows no dia 16 com a banda Blitz e no dia 23 inimigos do HP. E dentro de alguns destaques também no centro cultural da cidade tem corais, como corais da medicina da USP, coral de Passa 4, orquestra clássica de cordas, dentre outras atrações, teatro. No centro de eventos do Lava Pés, barraquinhas com as mais diversas guloseimas. Essa é dos doces caseiros. Dona Rosa Maria veio de São Paulo passar o final de semana na serra e se encantou com a cidade. Olha, eu tô achando cunha uma coisa extremamente bucólica, né? Porque ela sobe, desce, ladeiras, tem toda uma estrutura diferente, cunha. Eu tô adorando aqui. Vale a pena conferir. A madrugada foi bem gelada na região. Campos do Jordão registrou mínima de 0,4 grau negativo e a previsão de geada se confirmou. Vamos conferir então como ficam as temperaturas neste domingo em toda a região. O sol predomina neste domingo e mantém o tempo seco, sem previsão de chuva em toda a região. O frio diminui gradativamente, mas as temperaturas ainda seguem baixas, principalmente no início das manhãs e à noite. As mínimas ficam em torno dos 3 graus em Campos do Jordão, 11 em Guaratinguetá, 12 em Taubaté e 13 graus em Jacareí. Já as máximas chegam aos 22 graus em São Bento do Sapucaí, 24 em São José dos Campos. Em Aparecida e Caraguatatuba faz 27 graus. E depois da madrugada gelada, o sol deu as caras e espantou o frio na serra. Em Campos do Jordão, o clima agradável ajudou a tirar as crianças da cama nesta manhã. E logo cedo, as ruas foram tomadas pelos carrinhos e muita beleza. O tradicional passeio de bebês coloriu o centro turístico da cidade. Capivari parecia um picadeiro. Mas apesar dos palhaços e malabaristas, foram elas que chamaram a atenção. Mais de 800 crianças congestionaram o trânsito com seus carrinhos incrementados. Com a ajuda da mãe, claro, Micaele, de apenas 4 anos, viveu a personagem preferida dos desenhos animados. É o melhor, né? Dá penela charmosa, a cara dela. Com muita criatividade, pais e filhos tentavam ser originais de olho nos prêmios. Pedro, de apenas 6 meses, foi de protetor dos animais. Ele se identifica bastante com os bichinhos que a gente compra pra ele. Então, todo mundo que vem em casa, traz algum bichinho pra ele e se diverte bastante. Então, é mais pra agradar ele. E também teve família radical, como esta, em que pai, mãe e o pequeno Johan atacaram de roqueiros. A família inteira fã do Kiss? Fã do Kiss. Vai crescer ouvindo o Rock and Roll, né? Ah, com certeza. Tô na veia já. Atrás do triolétrico, o passeio de bebês coloriu o centro turístico de Campos do Jordão. E depois de quase uma hora, a tão sonhada premiação. Campeões no ano passado na categoria mais bonitos, os gêmeos Andy e Christian tentavam o bi. Esperamos que possamos levar o prêmio esse ano, né? E viemos caprichado esse ano pra ganhar. Mas quem faturou mesmo foi esta princesinha. Os jurados não resistiram aos olhos azuis de Maria Clara, eleita a criança mais bonita do passeio. Eu participei o ano passado com ela, só que esse é o primeiro ano que a gente ganha. Esse é o segundo ano que a gente tá participando. E aí a sensação? Nossa, é muito boa. O passeio de bebês é um elemento aglutinador, porque vêm aqui os pais, os avós, crianças, amigos, primos, tios. É uma atmosfera muito adequada a Campos do Jordão, a montanha e esse dia lindo que nós temos. Estava bem animado, né? O Bundo Cidade faz uma pausa e na volta você vai ver uma ótima opção de lazer para este domingo em São José dos Campos. Vale a pena conferir mais de uma edição do Revelando São Paulo, que acontece em Parque da Cidade. É num instante só, agora às 8h31.